Três jornalistas, enquanto ainda estudavam na PUC, a Pontifícia Universidade Católica, investigaram as principais causas e consequências de incêndios de favelas em São Paulo nos últimos anos. Agora, esses jovens buscam transformar o resultado da apuração em um documentário, como mostra o repórter Carlos Carlos. Nos últimos anos, muitos incêndios em favelas aconteceram na cidade de São Paulo, mas nada foi apurado objetivamente. Uma CPI de incêndio em favelas foi criada, mas nada aconteceu de fato. E agora o documentário Limpam com Fogo vem para trazer à tona de novo esse assunto. A gente levou para a frente uma frente de investigação para ver o que aconteceu de fato em relação a esses incêndios, a essas favelas. Você tinha relação com especulação imobiliária ou não. Geralmente, quando você vê uma notícia de incêndio em favela, você vê os dados de quantos barracos queimaram, quantas pessoas do corpo de bombeiros foram atender e quantas pessoas ficaram sem família. Não tem realmente uma investigação atrás. Fomos no Morro do Piolho, que fica na zona sul de São Paulo, na favela da Vila Prudente, a favela do Moinho, que é emblemática, e na favela de Heliópolis, que é a maior da cidade. Nós entrevistamos autoridades, políticos de nome, jornalistas, urbanistas renomados e, o mais importante, os moradores que sofreram com esses incêndios em favelas de São Paulo. O que eles estão fazendo com a gente aqui, do meu ponto de vista, é um massacre. E aí ficou essa... essa destruição aí que vocês estão vendo. O relatório da CPI, apesar de ser inconclusível, ele coloca a culpa no clima, coloca a culpa em questão que as pessoas acendem velas à noite. O relatório final diz, não há uma relação clara entre a especulação imobiliária e a questão dos incêndios. A gente não vê dessa maneira. A gente conseguiu enxergar, através de investigação, que há, sim, uma relação muito clara. Um dos nossos entrevistados, que se chama Pedro Moraes, ele fez um site chamado Fogo no Barraco, em que ele mapeou os incêndios e sobrepôs com as operações urbanas. Então, lá você pode observar muito bem como elas são coincidentes. A gente conhece a história da sociedade brasileira, né? Ela é uma história de violência. Por que o nome do documentário é Limpam com Fogo? O nome surgiu a partir de um grafite que a gente observou, perto da favela Morro do Piolho, feito pelo Saci Urbano, em que ele escreveu Limpam com Fogo. E trata dessa higienização social e de expulsão das comunidades mais pobres, dos lugares valorizados. A gente quer tratar essas pessoas como... Pessoas, não como números. São pessoas, cada uma com suas histórias, cada uma com suas vidas, que são prejudicadas diretamente e que saem dali após os incêndios e não tem para onde ir. E que, enquanto elas sofrem, pessoas lucram com isso. É um assunto sério, um assunto tem que ser discutido, um assunto tem que ser colocado em pauta, não só para que não ocorra mais, mas para que seja levantada a discussão da habitação em São Paulo. O que é moradia, como ela está sendo reproduzida em São Paulo, para quem ela está sendo reproduzida e de que forma isso atinge as pessoas. E você pode apoiar esse projeto por meio de financiamento coletivo. É simples. Basta entrar no site catarse.me barra limpam com fogo para escolher uma das opções de colaboração.